Foi ao som do sucesso da Rainha dos Baixinhos que adultos e crianças comemoraram o Dia das Crianças. Desta vez, o programa Praças da Cultura desembarcou em três praças da Zona Leste da cidade de São Paulo. Foram momentos de muita magia em cantos, com as cores das fitas. E quem imaginou os super-heróis dançando rap? E teve direito a pedidos de mais um pela plateia. Os brinquedos infláveis foram um show à parte, garantindo diversão até os últimos minutos. Com direito a algodão doce, os pequenos receberam tratamento VIP. Ao som de música popular brasileira, o dia teve mais alegria para este lugar. E nada melhor que encerrar as apresentações ao som de um clássico. O Praças da Cultura deve acontecer em vários distritos de São Paulo. Agenda completa você confere no Instagram, arroba Global Atitude.